Eu queria aproveitar esse momento aqui pra falar diretamente com o Arlindinho, que é o filho do sambista Arlindo Cruz, né, pra entender qual é o propósito de seguir com essa parada. Acredito que o Arlindinho também já tenha errado nessa vida, né, porque fora Jesus Cristo todo mundo já errou. E tipo assim, inclusive a declaração do jeito que ele deu, né, quando ele teve o conhecimento da piada, o jeito que foi postado o vídeo, né, cortado, porque em nenhum momento quem assistiu todo pôde entender que em nenhum momento eu fiz piada da doença, né, da situação da saúde do Arlindo Cruz. Em nenhum momento foi essa a minha intenção. Eu brinquei com a maneira com que estava sendo usada a rede social dele. Depois da minha declaração eu ainda entrei em contato com o Arlindinho, liguei pra ele. Eu tava na casa de um grande parceiro que eu pude conhecer há pouco tempo, que é o Netinho de Paula, liguei pra ele. O Netinho de Paula se prontificou em fazer, né, junto com o Levi, em fazer essa ponte pra que a gente pudesse conversar. Aí a gente conversou por telefone, no telefone de novo eu pedi desculpas, né, pro Arlindinho, pra família dele, expliquei a situação. Eu tô aqui pra dizer o seguinte, eu preciso trabalhar, irmão. Assim como tu, eu tenho família, né, eu tenho filho, eu não posso ficar pro resto da vida excluído. As pessoas não podem deixar de ser meus amigos por algum erro que eu cometi com terceiros. Quero entender, irmão, qual é a situação, o que tu espera de mim, além de um pedido de desculpas, uma retratação pública, como eu fiz no meu feed. Se tiver que fazer de novo, desculpa, irmão, se eu te ofendi, se eu ofendi a tua família. Mas e agora, a partir desse momento, o que tu precisa, o que tu quer de mim, mano? Tu quer que eu deixe de trabalhar? Tu quer que as pessoas parem de andar comigo? Tu quer que as pessoas parem de me convidar pras coisas? Tu quer que eu não dê mais entrevista? Tu quer que a minha família continue sendo ameaçada? Tu quer que realmente alguém faça alguma coisa pra mim, pro meu filho, pra minha família? O que que tu quer, irmão? Tu nunca errou? Tu nunca errou? Tu nunca cometeu nenhum erro, mano? Tu não precisa trabalhar também? Tu não tem família? Tu não precisa levar o sustento pra tua família? Mano, a gente tá no mesmo barco, mano. Tá todo mundo fodido, principalmente nessa pandemia. Eu só preciso trabalhar, irmão. Me deixa trabalhar, me deixa seguir minhas paradas, tá ligado? Quando a gente trocou uma ideia no telefone e eu te pedi desculpa, as coisas que tu me falou foram completamente diferentes. Tu disse, mano. Tu disse que tinha família também, que entendia, que não queria me fuder. Tu falou bem assim. E eu pensei que ali naquele momento a gente tivesse pelo menos chegado a algum ponto em comum. E agora, tipo, esse teu comentário eu não consigo entender, irmão. Tá ligado? Então, mais uma vez, eu peço desculpa pra ti, desculpa pra tua família. Só que essa parada eu acho que a gente tem que superar, mano. Porque independente de uma piada ou não, eu acho que tu tem família, né? Eu acho que é demais ser ameaçado por causa disso. Ficar sendo criticado pro resto da minha vida. De poder trabalhar, de fazer minhas paradas, mano. Segue o teu trampo, segue a tua vida. Mano, se tu quiser me processar, tranquilo, mano. Tu tá no teu direito e eu te falei isso, tá ligado? Pode fazer isso, tá tudo certo. Tu pode me processar, tu pode entrar com uma ação, pode fazer o que tu quiser, mano. Só que tu precisa me deixar seguir o meu trabalho e eu preciso continuar trabalhando, mano. Eu não posso parar de trabalhar por causa de um erro, de uma piada. Não posso. Eu tenho vida, eu tenho família pra sustentar, eu preciso me sustentar, eu preciso viver. Não posso acabar com tudo e desistir por causa de uma piada ou porque tu quer. Tá ligado, mano? Então é isso, se tu quiser entrar com um processo, com uma ação, tu tá livre pra fazer isso, mano. E eu já te falei isso, tu disse, não, quero te fuder, irmão, não sei o quê. Fiz uma retratação, tô aqui de novo. Mas eu preciso entender o que que tu quer, mano. Tá ligado? Onde tu quer chegar com essa parada, entendeu? É isso. E galera...